Inde Atelier Arte Reborn Olha gente, hoje eu passei pra mostrar pra vocês o bebê anjo reborniado e um sem reborniar Esse do meio está sem reborniar e esse do ladinho, ó, esses dois aqui Esse com o bico tá reborniado e esse cá sem reborniar Vou mostrar pra vocês o que eu reborniei Ó, tá um pouquinho brilhoso por causa da câmera Tem lacinho, tem brinquinho, ó Tem veinha no pé, tem unha, tem tudo Esse bebê é muito duro, por isso que eu não coloquei cabelo Esse aqui é o sem reborniar, deixa eu botar bem juntinho pra vocês verem, ó O reborniado e o sem reborniar Mesma cor, tudo igual, tá vendo? Eu deixei assim só pra vocês verem E essa aqui é a blanquela Olha a blanquela Olha a boquinha da blanquela Não troquei o olho, não quis trocar o olho O cabelinho dela eu deixei loirinho Botei um lacinho ali do lado Olha o brinquinho, ó, o brinquinho, certo? A chupeta E ó, as manchinhas, unha também, ó Se inscreva no canal, deixe seu like, espero que tenham gostado da dica Esse bebê, gente, é muito legal pra gente treinar Quem tá começando e quiser treinar Eu aconselho treinar em bonecas Certo? Tá bom? Beijos de luz, até o próximo Tchau, tchau Tchau